Música Fiscais da vigilância sanitária intensificaram hoje as inspeções em açougues e supermercados. É para verificar as condições de carnes, frangos e outros produtos industrializados que o consumidor tem levado para casa. A primeira parada foi nesse supermercado. Aqui os fiscais foram direto para o açougue. Eles verificaram as condições das carnes embaladas a vácuo e de peças que são manipuladas aqui mesmo. Existem várias situações a serem avaliadas. A primeira coisa que o veterinário, no caso o fiscal, ele averiga é a procedência dessa carne. Se tem a inspeção estadual, a federal ou a municipal, que é lá na indústria onde sai esse produto. Além do prazo de validade, os fiscais também verificam as condições de armazenamento e embalagem. Eles também estão preocupados com a origem do produto, com o selo que comprova essa origem, que pode ser municipal, estadual ou federal. No caso das carnes embaladas a vácuo, esse selo do Ministério da Agricultura é obrigatório. Aqui eles encontraram carnes com uma coloração diferente e alguns lotes foram recolhidos para análise. Nós não temos nada para esconder, não temos nada para... Está tudo disposto aqui. A Anvisa recolheu o equipamento, os produtos para análise e nós vamos aguardar ansiosos esse resultado da análise. Eles também verificaram produtos processados, como presuntos, salsichas e carnes de hambúrguer. E identificaram que peças inteiras foram cortadas para facilitar a venda, o que não pode ser feito. Nesse aqui, ele fatiou, onde está a validade da peça? Ele pegou a peça e fatiou. Ou seja, o prazo de validade pode mudar, né? Pode mudar, pode mudar o prazo de validade. Então ele pegou o original, que poderia estar vencido ou não, fatiou e aí perdeu total garantia para o consumidor. O consumidor não sabe qual é realmente a garantia, a validade desse produto. Vários materiais foram recolhidos. Se alguma irregularidade for encontrada em um dos estabelecimentos fiscalizados, multas e outras penalidades vão ser aplicadas. Para o consumidor, esse tipo de fiscalização precisa se repetir com mais frequência. Teria que ser feito isso constantemente. Só quando surge um problema desse, é que a fiscalização bate forte. A preocupação com esses produtos aumentou depois da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que investiga fraudes em carnes produzidas em 21 frigoríficos, vendidas no Brasil e no exterior. A operação chegou às principais empresas do setor. Segundo a Polícia Federal, fiscais do Ministério da Agricultura recebiam propina para liberar licenças sem realizar a fiscalização adequada nos frigoríficos. E, além disso, a investigação apontou que eram usadas substâncias químicas para maquiar carne vencida. Tudo isso deixou o consumidor preocupado. E agora o cuidado redobrou. Sempre há a embalagem. Eu pergunto sempre se eu posso abrir, porque eu já tive problemas anteriores, há uns anos atrás, com as carnes de hambúrguer, né? Mas agora não. Agora eu sempre dou uma olhada. Bom, olha mesmo. SMTU fiscaliza ônibus em Manaus para ver se está sendo cumprida a lei do troco. Os cobradores reclamam da falta de moedas por parte das empresas. E os passageiros reclamam ainda das dificuldades de receber o troco. Nos ônibus, as reclamações são comuns. A gente acaba passando sem o troco e a gente fica, nessa questão do direito do consumidor, a gente fica sem o troco necessário e acaba passando e sendo cobrada a taxa. Muitos usuários do transporte coletivo já passaram e ainda passam pelo constrangimento da falta de troco nas catracas. É que eles dizem que nem sempre dá para levar o dinheiro trocado. O mais difícil é quando a gente chega para pagar e não ter o nosso troco, né? Porque quando não tem, a gente não tem, a gente não passa. Nesta segunda-feira, a SMTU junto à Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Manaus realizaram blitzes nos coletivos. A meta foi fiscalizar a lei do troco que assegura aos passageiros receber o troco integral ao efetuar o pagamento da tarifa com uma nota de até 20 reais. Perguntamos aos trabalhadores, principalmente aos cobradores, que eles estão tendo o trabalho de trocar as moedas. A empresa não está fornecendo as moedas para eles no início do seu turno, do seu trabalho. Na falta de troco, o motorista é obrigado a levar o passageiro até o seu destino final, sem cobrar nada. E isso já é lei. É, os cobradores reclamam que faltam mesmo moedas nos ônibus. Este aqui diz que até já deu troco com o dinheiro do próprio bolso, para evitar problemas com os passageiros. Passa o troco de 25 centavos para eles, para eu tirar do meu bolso, para eu não ter problema com eles, entendeu? Mas é assim, a gente está levando. Vocês têm dificuldade de ter moeda? E muita. Muita dificuldade de ter moeda. Todo dia? Todo dia. A SMTU promete fiscalização diária em todos os terminais e zonas da cidade. Nos terminais temos os fiscais e as administradores dos terminais, já foram orientados a qualquer situação, a notificar, trazer a notificação para poder referendar um procedimento administrativo, ou seja, uma sindicância para apurar os fatos, chamaremos cobradores e os empresários para explicar o que está ocorrendo de negativo. Denúncias podem ser feitas pelo SAC, no número 118, ou pelo telefone 3632 2784. Você pode não acreditar, mas o preço de alguns produtos, como o feijão, está menor. Foi por causa da queda na inflação considerada maior nos últimos 17 anos. Confira na reportagem. Quando se fala em inflação, já sabe que de uma hora para outra, tudo pode acontecer no bolso do consumidor. O que preocupa é quando essa inflação ocorre por uma questão de demanda. Ela ocorre porque as pessoas, sem dinheiro, por estarem desempregadas, pelo sistema estar totalmente desativado, como o caso brasileiro, onde nós temos 60% da nossa capacidade produtiva parada, aí as pessoas, sem dinheiro, não compram. Não comprando, gera uma crise de demanda e o produtor é obrigado a diminuir o preço. E dessa vez, o setor de alimentação foi o mais afetado, com a queda na inflação de 0,33% em fevereiro, considerada a menor nos últimos 17 anos. Na prática, os preços, pelo menos por enquanto, estão assim. O quilo do feijão carioquinha custava R$ 10,00 em janeiro. Hoje, sai em média R$ 5,00. O feijão preto custava R$ 8,00 e pode ser encontrado por R$ 6,00. O quilo do alho caiu de R$ 25,00 para R$ 23,00. O preço da batata também apresentou queda, de R$ 4,50 para R$ 3,00. A cebola baixou de R$ 3,50 o quilo para R$ 2,00 em média. A pesquisa feita pelo Diese mostra ainda que o tomate também está na lista. Só que, pelo visto, o precinho camarada do quilo durou só até o mês passado. Ele subiu de R$ 3,00 para R$ 5,00. O tomate, tudo que vem de fora, a gente sente essa diferença no valor, né? Porque um dia está um valor, outro dia está outro. Nunca é um valor fixo. A queda no preço de alguns alimentos contribuiu também para a redução no valor da cesta básica aqui em Manaus. Hoje, ela custa em média R$ 395,00. No mesmo período do ano passado, ela custava R$ 437,00. Apesar da boa notícia, não se pode comemorar ainda a estabilidade dos preços. O custo do frete, o custo de impostos, o custo do pagamento do motorista do caminhão que traz, tudo isso aqui está trazendo um ônus para o preço e, queira ou não queira, está alimentando também a inflação. Os reajustes nos alimentos afetam diretamente muitos trabalhadores. Tem dia que a cebola está R$ 2,00, tem dia que está R$ 4,00. Chicória, hoje estava R$ 2,00, outro dia está R$ 1,00. Esse aqui um dia está R$ 3,00, outro dia está R$ 2,00. O senhor sentiu alguma redução realmente ou não? Está comprando mesmo? Não, senti não, nada não. Mesmo preço, está do mesmo preço. Quem vai ao supermercado também percebe isso. O seu Nilson, há três meses, gastava R$ 1.200,00. Hoje, R$ 900,00, depois de muita pesquisa. Nós teríamos que produzir mais. Nós teríamos que ter elementos no interior para subsidiar a capital de outros alimentos. Mas, até hoje, nós continuamos importando os alimentos do sul, do sudeste e até do nordeste. Essa insatisfação dos consumidores e o sobe e desce dos preços que preocupam os comerciantes. Porque eles que levavam um quilo, passaram a levar meio quilo, R$ 2,00, R$ 3,00, todo tipo que a gente vendia. Ficar todo tempo vendendo. O Jornal em Tempo dessa noite, segunda-feira, termina agora. Uma ótima noite para você. Até amanhã, 18h20. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho